Rapaz, chutou o caminhão Hahaha Meu Deus Agora chutou o caminhão É a grecia do caminhão A grecia do caminhão acabou Mas tem um caminhão em cima do outro assim O caminhão chutou assim O caminhão chutou assim Ó, dá fora Dá fora É o governo tele Aí ó O carro tá ali A máquina tá bem em frente A minha entrada Antigamente a entrada era ali ó Entrada pra entrada, eu entrava ali assim ó Aí depois eu abri a rua Rua 28 Depois se tornou a rua Maria Moreira né É meu Deus Rapaz, o troço tá uma quebradeira De carro passando aqui Cada minuto passou duas, três carretas